Galera, 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 tá gravando esse negócio? Acho que tá gravando, mano, é o seguinte, eu acabei de escutar um barulho aqui em casa A Natália tá dormindo, olha só, olha só, a Natália tá dormindo nesse exato momento E, mano, eu escutei um barulho lá, aqui dentro de casa, só que tipo Não foi aqui dentro do quarto, tá ligado? Não foi aqui dentro do quarto A gente tava dormindo aqui de boa, e aí eu escutei barulho lá, tá? E, sério, eu não sei o que fazer, velho, eu não sei o que fazer, eu comecei a gravar Eu vou gravar, é isso que eu sei Eu peguei uma lanterna aqui também, mano, porque a luz não quer acender, tá? A luz aqui em casa não quer acender, tá? Meu Deus, é isso, não podia estar acontecendo, velho Quando eu acordei que eu escutei o barulho, eu li no celular, tava lá, sexta-feira, dia 13 de maio, mano Cês entendem? Não faz sentido, mano O problema é que a Natália tá dormindo e ela não vai querer ela comigo agora, mano Mano, eu vou lá, eu vou lá e eu vou junto com vocês, mano Eu vou gravar tudo porque se acontecer alguma coisa, eu quero que... Eu prefiro que esteja tudo registrado, meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Tem alguém aí? Tem alguém aqui em casa? Isso definitivamente não é uma boa ideia Não sei se eu chamo a Natália pra ir comigo Ou se eu tento ir lá sozinho, velho Pelo amor de Deus Tá, deixa eu começar pelo estúdio Meu Deus, o que é isso? O que é isso? A lanterna... Falhou Mano, a lanterna falhou quando eu ia abrir esse quarto, velho Tá, vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Tem alguém aqui? Pelo amor de Deus Não, não tem ninguém aqui nesse estúdio, mano Tá uma bagunça, inclusive Pelo visto aqui não tem ninguém aqui, velho Vou até fechar essa porta, né Não vou fechar a aberta, não Pra eu saber pra onde eu já passei Ô, é sério, se tiver alguém aí, fala, por favor Oi Meu Deus, travou Meu Deus do céu, velho Eu escutei Vocês escutaram isso? E a lanterna falhou, mano Eu não sei se a câmera pegou, mano Mas eu ouvi um barulho ali agora, velho Quando eu tava ali Como se alguém tivesse andado, mexido Deixado a coisa cair Eu não sei se eu acordo a Natália Porque eu acho que ela vai... Para, volta Mano Vocês viram isso? Para de falhar a lanterna Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá tudo batendo, velho O que que tá acontecendo? Essa lanterna tá falhando Vocês viram que eu vi ali também? Eu não sei, velho A lanterna falhou Eu não sei se eu vi direito Eu vi alguma coisa ali do lado da Natália, mano Amor, eu preciso... Amor Amor, pelo amor de Deus Eu preciso te acordar, amor Amor, é sério Amor, eu ouvi barulho lá na sala Eu tô falando sério, amor Pelo amor de... Amor, tinha uma coisa do seu lado, velho É sério? Tinha alguma coisa do seu lado A Natália não quer acordar, mano Então tá, você vai ficar aí Mas pelo menos agora você já tá sabendo, tá? Eu vou lá olhar o que que tava fazendo barulho, tá? Mas aqui Só falar um negócio, por favor Nossa, mano Toda hora essa lanterna Para de funcionar Volta Isso, voltou Deixa eu te falar Pelo menos fica esperta Porque eu vou lá Se eu não voltar de novo Por favor, fica com o seu celular perto Pra você ligar pra alguém Por favor, tá? Não entendo como é que ela fica de boa De verdade Então vamos lá Quem tá aí? Eu ouvi barulho aí, viu? Eu ouvi barulho Se tiver alguém aí, por favor, fala Eu não tô brincando, velho Por favor Alguém fala alguma coisa, mano Meu Deus do céu, velho Na cozinha não tem nada Ah, não Será que tá lá em cima, velho? Ah, velho Ih, a lanterna parou Para a lanterna Meu Deus, mano Tá Acho que voltou ao normal Acho que voltou ao normal Caraca, mano A lanterna fica falando toda hora Tá Deixa eu ver se consigo Ver alguém aqui Tem alguém aí em cima? Não fala, lanterna Por favor Para de falhar Tem alguém aí em cima? Por favor, me fala O que foi isso? O que foi isso? Tem alguém aí, hein? Olha, pode parar de brincadeira, tá? Banheiro Pode parar de brincadeira Rapaziada, eu não vou ficar aqui, mano Eu acho que eu vou chamar a Natália E eu vou com ela Para a casa da minha mãe Tudo bem que são 3 horas da manhã Mas eu acho que ficar aqui Vai ser loucura Amor Nossa Pera aí que essa lanterna toda hora Fica falhando Deixa eu te falar Vamos sair daqui Pega essas coisas Vamos para a casa da minha mãe Tem alguém aqui em casa Tem alguém aqui em casa É sério Tá falhando a lanterna Pega essas coisas E vamos para a casa da minha mãe Vem, levanta Rapaziada, a gente vai sair daqui agora, tá? A gente vai embora Depois eu gravo para vocês A continuação Mas, mano Eu vou finalizar isso aqui por aqui E é nóis, mano Vamos arrumar Uma sustentinha E é nóis, mano 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri